Fala galera, beleza? Heronik aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje a gente tá aqui pra trazer pra vocês Mais um vídeo do canal E hoje a gente tá aqui na nossa conta Nível 1 Novamente E talvez galera, amanhã ou depois de amanhã Tem vídeo no canal Eu tô querendo postar faz um tempo já Só que eu tenho muito medo Porque meu canal tá com Muitos vídeos Então Eu vou aqui abrir esses balzinhos E depois Eu vou só bater, né? Tá bom, cabaneiro E... Não, não quero saber não Mas assim E eu vou ver se eu vi uma carta boa Que eu precise Tipo um balão Balão é muito bom Muito bom se viesse um balão Sim Abre o balão de ouro Um balão de fogo Meu Deus E as cartas que eu tô aqui Com o Nio É a Valkyra, a Cabane O Lápide e o... E o Goblinzinho ali Goblin lanceiro Então vamos aqui pra uma partida Nossa conta é level 1 Né? E para satanás É satanás não Mano Tô ficando bravo A gente tá ficando bravo já Manda mais uma Na satanás Ai galera Ai galera Vou ter que batalhar essa batalha Vou dar um corte no vídeo, né? Porque tá difícil, né? Porque eu mando mensagem no zap zap E é isso que dá, mano E é isso que dá, né galera? Já que eu sei que eu vou dar três coroas Com certeza? Eu vou dar um corte E eu já volto Galera, voltamos aqui Acho que saiu dos seus mensagens Tentei esse coroas, né? Já sabia o que ia dar E eu peguei um arregão lá, né galera? Então eu peguei um nível 4 aqui É facinho de ganhar do nível 4 Então vamos aqui, galera Partiu Esqueletinho me deu no GG Tranquilo E vamos tacar o príncipe Que o príncipe vai pisar nos esqueletos Vê se eu não vejo o príncipe Olha aí, galera Quem tá com a príncipe em cima dos esqueletos, mano? Quem é que tá com a príncipe? Por cima dos esqueletos Mano, eu odeio mini peca Olha, eu odeio Vê porque mini peca tão trouxa de na frente, mano Na frente é só o GG, mano Na frente é só a carta aqui, mano Mas não, mini peca é muito burro Tô retardada 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 mental Odeio mini peca Ah, mano Tá com a minha bruxa Tá com a minha bruxa Tá com a minha bruxa Agora eu vou até escorona ele de novo Mascar ele também Vou tacar esse tipo daqui, mano Eu vou ficar aqui assim, mano Só pra ficar triste Tô bem triste, mano Tô bem triste Bem triste Bem triste Estou 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 bem triste Estou bem triste Fechado Fechado Não vai ver nada Tô Busqueteiro, mano Eu não posso pôr, né Se fiz uma carta Não Sim Sim Seria legal Mas eu não posso pôr as cartas Tá Clash Royales Mas um nível 4 também é fácil de ganhar Tô fechado Não 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 os bagunzinho louco no novo nome da cara os bagunzinho as tartarugas ninja e eu confio que a bruxa consegue sobreviver e ela conseguiu ela conseguiu agora deu ruim eu joguei a clash royale e olha no que deu deu bom vou ter que tacar esse bagunzinho o príncipe ali pra o baby dragon focar e o meu príncipe eu vou botar um negócio com os goblins não acertam quase que o cara tá com a torre pra chamei a torre do rei mano olha o príncipe muito bom, muito bom vou tacar a bisqueteira aqui assim agora tem que dar 3 coroneiros né galera vamos botar o volume aqui pra ficar mais epic xd agora vou tacar o gigi 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 a cabeça cabeça mesmo mas beleza e vou três mais tranquilo ainda vai fazer mais um baú da coroa mais um bom o coroa vai fazendo é esse cara aqui já é menor só acho velho só tô achando só ainda tem mais experiência não sei né não sei não eu não tenho mais experiência galera tá com a mão de fogo de três esqueletinhos ah não mas o esqueletinho vai levar minha torre vou atacar a música dele aqui o carinha tava indo tão bem até ele tragar aqui eu tive que tá com a mão de gelinho porque eu quero arrumar desse lado o botão de bomba tava ali tá galera seu nube seu nube ambulante seu lixo tá com o gelinho pra perder vida seu lixo não não tá seu lixo ambulante seu lixo não não fala isso não tá galera por causa que eu vou atacar ali mais um três carã que bom que vem tem um baú macho só de uma cumba não é é garantido um baú macho velho velho cara essas arenas essas arenas essas arenas esse cara é pepino 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 de novo minha mosquita ele tacou dele pegou na bolsa o que mata dele toma toma essa bola de fogo na cara toca no meu pé em vez de exército isso é bom é muito bom é muito bom tacar no meu pé em vez de exército vai lá o prispino paft paft agora sim tacar no exército isso que é bom não matou o bombardeiro aonde vem que não sei cantar a música o bombardeiro bombarda bombarda é bombardeiro vou botar o GG aqui tranquilinho minha brúcia minha brúcia minha brúcia a brúcia ajuda muito galera no nível 1 galera a brúcia é uma das minhas cartas para ajudar em uma conta nível 1 brúcia a gente já vai morrer tranquilo já vai morrer tranquilo você vai morrer você vai morrer sonho já tem que morrer morrer é bom pra vida morrer é bom pra vida sendo que você não já vai ter morrido tá ligado tipo what the fuck taft e morreu essa aqui eu acho que eu não vou conseguir dar 3 coroas mas eu vou vencer a primeira vitória que não vai ser 3 coroas já não li porque eu já tenho tipo 500 mil vitórias 3 coroas a serem 3 coroas e aí pronto já só desce pra um lado eu já tiver combate aqui de novo eu tô com o rei eu tô com o rei nossa olha o teu do rei linda só que aqui assim parte eu esqueci que eu não tenho tronco ainda né haha hahaha haha haha nossa eu toquei essa musqueteira seria melhor faribol do universo contínuo tô achado que eu vou deixar ele levar ele a toro para eu levar as torres dele não sei se levar vai levar cara se levar eu vou levar dele vai levar sim 3, 2, 1 Mas beleza 3 coroas nessa cabeça Olha aí, já tô com concentração Beleza, galera Então nós vamos abrir o balão coroa aqui Pra finalizar o vídeo com vocês 2 balão coroa E o vídeo só no like Esse aqui vai vir uma cartilha BALÃO, MANO Isso mesmo que eu queria ser o balão lindo Balão é muito bom, mano Eu vou montar um deck aqui Lugar, deixa daqui mesmo Botar balão GG, musqueteira Exército de esqueletos Bombardeiro vai, arqueiras não vai Bruxa pode ir Eu não sei se eu vou botar príncipe no deck É, e príncipe Aí, galera Vou deixar esse deck aqui Qual que era o meu deck principal mesmo? Por que eu tenho balão no meu deck? Hã? A tanta Esse aqui era o meu deck principal Eu só botei a mini P.E.K.K.A Né, galera? Ele botei o balão Foi só isso mesmo, eu acho Ou não? É Só isso Mas no próximo episódio Eu vou estar aqui utilizando o balão E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Falou E fui!